O pessoal que está lá desmatando a Amazônia, botando fogo no Pantanal, etc e tal. É isso também. O presidente vai falar, eu vou fazer tal ação que vai mexer nos interesses dele. Ele vai falar, não vai não. Porque tem um monte de político aí dentro que se você fizer isso, eles vão abrir o impeachment contra você. No fim, o presidente está amarrado. Sempre está amarrado. Sempre está amarrado com alguma causa. E isso que o filho da mãe do Bolsonaro falava, né? Se eu tiver que fazer isso aí, não me coloquem lá. O quê? Se eu tiver que dar cargo para fazer isso aqui, não me coloquem lá. E o infeliz aí está dando de carga para todo mundo. Nossa, aqui, ó. Nossa, só jogando, jogando. E eu acho que não tem saído. Eu tinha falado a questão da utopia que eu não terminei, né? Que eu falei que o pessoal fala que a gente é utópico. Eu falei, utópico para mim é isso. É você achar que algum dia esses 513 banqueiros e agropecuaristas vão olhar e vão falar. Vai lá, faz a reforma da área. Faz a reforma urbana. Faz, sei lá, dá moradia para todo mundo. Eu não estou nem aí. Vai nada. Nunca vai acontecer uma coisa dessas, tá ligado? Então, isso para mim que é utópico. Agora, o que não é utópico? É você, tipo, mano, a população entende essas coisas. A população é insatisfeita com essa realidade. Isso é óbvio. O pessoal sempre fala assim, algumas pessoas falam, ah, o pessoal não está preparado para isso aqui, não sei o quê. Está preparado sim, senhor. Está todo mundo no ódio. Você preparado para quê? Para entender que a saída para isso tem que ser uma saída revolucionária. Você chegar em uma pessoa... Eu falo por ser morador de periferia de favela. Se você chegar em uma favela hoje, vou falar assim para um cidadão médio ali. Ó, esse ano tem eleição, né? Se a gente eleger alguém da hora, democrático, né? Defensor da Constituição, né? Não sei o que lá, né? Para ser o nosso governador de São Paulo, para ser deputado estadual, a sua vida vai melhorar. Aí você vai olhar para a cara dele e falar, vai tomar no seu cu, parça. Quantas vezes que eu já não vi essa história ao longo da minha vida? Isso aí, ó. As pessoas ouvem isso desde que nasceu. Isso que eu estou falando meses antes da eleição. Mas se você chegar lá no mês da eleição e falar, então vota aqui nesse candidato que ele vai fazer isso para você. Falar, vai fazer porra nenhuma. Vai pegar aquele panfleto, vai jogar no lixo e me limpar o cu depois. A pessoa quer que se foda aquele panfleto daquele candidato. Que sabe que não muda as coisas, tá ligado? Agora, se você chegar e falar assim, mano, esse sistema é uma merda. A pessoa fala, concordo. As coisas estão uma merda para nós. Eles que estão lá em cima no poder, eles não ligam para nós. Eles não vão ligar nunca. Se a gente não fizer alguma coisa que a gente vai se juntar e tomar o poder, não vai mudar nunca para nós. Tá certo, não estou romantizando também que todo mundo... Nossa, vamos, vamos. Não, não é tão simples assim, né? As pessoas falam, ah, mano, eu concordo com você, mas ninguém vai querer fazer isso. É o que a gente ouve, entendeu? Outras pessoas, elas concordam com essa ideia. Eu concordo totalmente, mano. É isso aí mesmo, só que eu acho que só vai eu e você. Ninguém mais vai. Entendeu? Então o problema é isso. Essa falta de união e de mobilização. As pessoas, elas são muito aquele efeito dominó. Efeito manada, tá ligado? Ela tem que ver alguém que está lá fazendo o bagulho e que ela vai atrás. Se você começar, juntou um grupão de loucão que vai começar o bagulho, o pessoal vai ver e vai atrás, entendeu? Então é isso que está faltando. Então, o que eu estou querendo dizer é que é isso. Se você chegar com essas pautas aí de, ah, democracia, constituição, STF, pá e pum, as pessoas falam, ah, você é um idiota, eu estou nem aí para essa bosta, não. Agora, se você falar que, mano, isso aqui está tudo errado, vamos mudar tudo radicalmente, não sei o que, sem esses filha da puta que estão no poder, que pá e pum, as pessoas vão comprar muito mais essa ideia. Parece que compram, né? Quem que fez isso recentemente num nível muito grande? Foi o Bolsonaro. Tipo, isso que é foda do bolsonarismo e do fascismo em si, que eles crescem historicamente justamente por isso, porque eles entendem isso que eu acabei de falar, qual que é a visão da população do sistema, é uma visão antissistêmica, só que, tipo, a população não está organizada pela esquerda, por partidos de esquerda, revolucionários, por sindicatos, por movimentos sociais de esquerda, ela está desorganizada, despolitizada, o fascismo vai lá e, ó, abraça os medos, como eu falei no começo, os medos, os receios, as vontades, os ódios, vai abraçar aquilo e falar, eu entendo, vocês estão certos, está tudo uma merda, esse centrão é uma merda, esse congresso é uma merda, tem que fechar o STF, a mídia manipula vocês, não sei o que. Então, as pessoas falam, é isso mesmo. Aí o Bolsonaro chega e fala assim, 7 de setembro a gente vai fechar o STF. Você vai ver gente saindo do interior do Rio Grande do Sul para ir lá para Brasília, porque acha que vai fechar o STF, entendeu? Então, o que move um cara a sair do sertão, do interior, do quinto dos infernos, para ir lá em Brasília, fechar o STF, porque aquele cara, mano, a vida dele está tão nada, eu não aguento mais essa bosta, dessa realidade, eu quero fazer, entre aspas, uma loucura para ver se vai mudar mesmo. Então, ele achou que fazer essa loucura é votar no Bolsonaro e ir lá para Brasília fechar o STF e bater em jornalista da Globo que ele está se sentindo um revolucionário, só que ele está com a cabeça dele invertida, porque é o que eu falei, o fascismo faz exatamente isso. Por que o Partido Nazista chamava Partido Nacional Socialista? Porque o socialismo estava forte entre os trabalhadores ali na Alemanha que queria a revolução, só que estava desorganizado. Hitler chegou lá, bandeirinha vermelha, somos trabalhadores, socialismo, o pessoal falou, é isso, vamos para a revolução e caiu no buraco do inferno. Mas eu acho que o que você falou do medo, o medo ele eleva tanto a esquerda quanto a direita, tinha o nosso contra eles, sempre teve isso e o medo fez com que as pessoas também quisessem, não medo, a raiva, está vendo esse cara aqui está fazendo mais do que você está tomando, você está tirando seu dinheiro, isso aqui e aquilo outro, está vendo, o Lula fez isso com você, isso aqui e aquilo outro, então a raiva, quando tem um comandante bom, bom assim, de fala, traz multidões, você vê Lula, você vê Bolsonaro, você vê o pessoal inflamado nos dois, você acabou. E aí